Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo. Vou gravar hoje o meu dia, porque é um dia antes do nascimento da minha pequena. E eu estou com aquele mesmo vestido, né queridas? Porque... porque sim... Gente, ele não tá sujo, tá? Isso aqui é porque é manchado, que nem eu falei pra vocês. Manchado. Tô olhando pra mim, porque eu tô olhando pro espelho. Enfim, vou gravar hoje. Marina vai vir aqui arrumar minha unha hoje. Porque amanhã eu já interno. Hoje, a partir das 11 horas da noite, 23 horas da noite, eu já não posso comer mais nada, porque eu vou internar, né? Então, é isso. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tá conduzindo tudo, já preparou tudo. A hora que eu chegar lá, os anjos do Senhor já estão lá esperando por mim. Por mim e por quem vai comigo, né? Então, é isso. Eu vou cuidar aqui. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Vocês não imaginam o tanto que eu tô cansada. Que eu tô sentindo a barriga pesar. Nenê tá descendo. Muito. Ela não tá virada, ela tá sentadinha. Por isso que o meu parto vai ser cesariana. Tá pesado. Eu não consigo. Essa noite eu dormi sentada. Messias pegou todas as almofadinhas... Todas não. Messias pegou as almofadinhas ali do sofá. Colocou aqui, ó. Forrou aqui do lado. E eu... Deitei. Deitei não. Sentei e fiquei. A noite inteira. Daquele jeito. Sentada. E não dormi. Vim dormir. Eu vim cochilar agora de manhã. E depois eu levantei. Porque minhas costas doem muito. E cansa. Mas é isso. Tá chegando o momento dela vir. E eu tô ansiosa. E já deu tudo certo em nome de Jesus. Agora eu vou cuidar. Vou ali fazer um bolo. Porque a Marina vai vir pra cá. Vou fazer alguma coisa pra ela comer. Né? Pra servir. E é isso. Bora lá. Gente, eu tô aqui no quartinho da Alice. Aqui que minha mãe comprou. Um quadrinho. Lindíssimo. O kit B essa ainda não chegou. Olha. Não chegou. E minha mala já tá pronta. Que minha mãe arrumou ontem. E eu vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui, galera. Minha mala. Olha o tamanho disso. Minha mãe comprou uma mala. Parece que eu vou embora pro hospital. Vou ficar lá. Mas, ó. É grande. Abrir. Já tá tudo pronto. Minhas fraldas. Minhas roupas. Vou mostrar muito. Porque tem roupa íntima aqui, né? E galera. Então. Não tem necessidade. E ali as fradinhas. Ó. Uh. E hoje ainda vai chegar mais um monte. Que esse tio vai me deixar. Tia Marina. Tio Jeffs. E as meninas. Também tem umas amigas minhas que mandou. Isso aqui tudo é lenço. Aqui embaixo. E aqui dentro. É a bolsa dela. Na maternidade. Que já tá pronta também. Só esperando o momento. Olha. E esse quadrinho lindo. Aí dá pra colocar uma fotinha. Ou pode usar até assim também. Eu achei lindo. Mas eu vou colocar a fotinha. A hora que ela nascer eu vou revelar. Isso aqui. Ganhou da tia Alinha. Colônia. Lindíssimo. Lindíssimo. Cheiroso. E esse sabonete gente. Vocês não imaginam o tanto que isso aqui é cheiroso. Dá vontade de eu mesmo usar. Mas enfim. Vou cuidar aqui. Vou dar uma. Uma limpadinha aqui. Aqui o quarto. Minha mãe que vai vir arrumar depois. É. Sábado. Ela vai vir. Dar uma limpadinha aqui. Mais ou menos. Os trancos aqui tá tudo lavados. Ela vai vir só. Passar um pano mesmo. Tirar o grosso. A poeira. E é isso. Bora cuidar. Aqui gente. Eu vou usar esse daqui. Eu gosto de usar esse aqui. Porque eu acho que ele fica bem. Como é que fala? Fofinho. Cremoso. Entendeu? Aí eu já vou fazer aqui. Aí o povo tá mexendo com construção. Sei lá o que é. Tá uma barulheira medona. Mas tá tudo bem. Aqui leite. Nescau. Pra fazer a cobertura depois. Ovos. E. A margarina. Vamos lá. E. A margarina. Vamos lá. Gente, agora eu vou fazer aqui, ó, a calda, porque é creme de leite, açúcar, manteiga e nescau. Ele é boa. Fofinho. Agora eu vou fazer aqui a calda pra jogar. Gente, eu vou tentar filmar aqui e colocar o mesmo posto. Mara que dê certo. Gente, bem na hora que eu fui filmar colocando, me ligaram. Aí eu coloquei e depois eu vim filmar com vocês. Fiquei assim. Maravilhoso. Agora é só esperar pra comer. Gente, tô indo ali embaixo buscar a Marina. A Marina chegou. Vou mostrar ela pra vocês agora, tá? Deu um oi aqui pra minha câmera. Oi. Gente, olha o tamanho disso aqui que a Marina trouxe. Vem o quê? 80? Vem 80 pacotes fracos. Esse aqui das meninas. Ui. Esse aqui é presentinho que eu vou abrir agora pra não saber. Ainda tem um leitezinho que ela trouxe. Esse daqui é do tio, né? Que comprou, né? É, do tio Jeff. Que não veio. Achei que ele veio, mas não veio. E agora eu vou abrir os presentinhos da Marina. E um da... Diana. E um da Diana. Gente. Vê se pode, que a menina já tem calcinha. Calcinha que ela ganhou da tia Marina. E esse conjuntinho que é lindo. Que vem, ó. A calça. O macacão. É um macacão bode? É um bode. E a tia Armin. Vai ficar linda. A tia vai vestidinho. Ela vai pra igreja, né, Marinha? Vai. Toda chique. Toda estilosa. Né? Esse aqui que ela ganhou da Diana. Tia Armin. Nossa, eu falo que eu fico cansadinho. Esse aqui é sapatinho e meia. E outro é Tia Armin. Linda. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. A Marina aqui dando um trapo nos meus pãozinhos. E tá aqui, né? Eu aqui, ó. Bem. E do nada, uma cindinha boa. Que lembrada. Gente, olha as minhas unhas arrumadas. Olha. Fiz a do pé, né? Porque eu estou plena. Eu tenho que parir plena. Tava falando pro Mersis que amanhã eu vou acordar. Seis horas. Manhã eu vou acordar seis horas pra eu não poder me maquiar. Porque eu não sou obrigada, né? Ser feia todo dia. Aí no dia de ter minha filha eu tenho que ser feia também. Né? Do nada eu apareço aqui da minha mãe. Do nada eu apareço aqui. Ela largada ali no chão, ó. É amanhã, gente. Amanhã estreia. Ah! É a Alicia. Ah, Alicia. Esse é o meu coração público. É! Ele vai ter uma irmã. Irmãs? Irmãs? Ah, cachorro vai ter irmãs. É essa. E aí, gente.